Vitória dos aposentados e dos pensionistas! As duas últimas informações que acabam de sair sobre as parcelas do 13º e do 14º salário para maio de 2024. Meus amigos, eu estou chegando aqui com uma informação importantíssima a respeito do pagamento, tanto do 13º, porque o NSS atualizou o calendário do 13º salário, está convocando agora milhares de aposentados e pensionistas, e também para falarmos sobre o pagamento do 14º, a aprovação do 14º salário. Quero trazer você para a minha tela. Nós temos aqui o pagamento do 14º citado, a aprovação do 14º pelo deputado federal Pompeu de Matos, minha gente. Olha só que notícia importante, o deputado se manifestou sobre as últimas informações e também falarmos sobre isso aqui. e o NSS atualiza o calendário do 13º salário e convoca milhares de idosos, milhares de aposentados e pensionistas. Então é sobre isso que nós vamos falar. Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Tudo bem com você? Olha só, eu já quero agradecer de primeira mão aqui você que me acompanha todos os dias e que novamente está ligado, sintonizado aqui no canal, muito obrigado mesmo pela sua presença, um grande beijo para você, um abraço. E para você que não me conhece, que não conhece o meu canal ainda, seja muito bem-vindo, faça parte, se inscreva de graça, tá? Eu sempre gosto de falar aqui para o pessoal novo que chega, né? Todos os dias nós temos dezenas, centenas de novos inscritos, novos aposentados que chegam ao nosso canal, que conhecem o nosso trabalho. Então para que você entenda, esse canal é sustentado por três pilares que eu acho que são os mais importantes e que todo canal aqui deveria ter. Que é o primeiro pilar da credibilidade, o segundo pilar da transparência e o terceiro pilar das notícias verdadeiras. Para que você aposentado não seja enganado aqui na internet e para que você seja sempre muito bem informado, sabendo de tudo o que acontece no mundo dos aposentados. E é óbvio que hoje nós temos aqui duas informações importantes, né? Muita gente aí me chama e me fala assim, Thiago, você falou aí que o 13º estava começando em abril, a primeira parcela, mas eu ainda não recebi, né? O mês de abril aí já acabou, mas eu nem recebi a minha primeira parcela do 13º salário. Então eu venho aqui para tranquilizar você, eu vou trazer para você a atualização do calendário do 13º salário do INSS e mostrar para você quando que você vai receber a primeira parcela agora, tá? Então não tenha medo, não fique eufórico aí, eu vou trazer para você porque nós tivemos uma atualização e é óbvio, falarmos aqui sobre a aprovação do 14º. O deputado Pompeu de Matos aí em live, ao vivo, exclusivo, falou sobre o adiantamento do 13º, sobre o reajuste mais justo, sobre o projeto do Quinquênio e também sobre a aprovação do 14º salário para 2024, tá? Minha gente, vamos começar então com as informações, eu peço aí já que você compartilha esse vídeo, manda no grupo aí da sua família, né? Dos aposentados e pensionistas da sua cidade, isso ajuda muito o meu trabalho e também ajuda outras pessoas a ficarem bem informadas. Bom, INSS atualiza o calendário do 13º salário e está convocando milhões de aposentados e pensionistas, vamos lá então. O Instituto convocou milhares de aposentados para receber a primeira parcela do 13º salário que começou no final de abril. Se você ainda não recebeu, não tem problema, calma lá que eu já vou mostrar para você o dia que você vai receber, tá? O abono então representa um alívio no orçamento de milhares de brasileiros. Eu quero saber, você que já recebeu seu 13º salário, essa antecipação ajudou aí nas suas finanças? Ajudou na sua vida financeira? Você conseguiu pagar alguma conta com a antecipação do 13º salário? Você que já recebeu? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá? Então, vamos lá. O benefício costuma ser disponibilizado para a população apenas no segundo semestre, mas você que me acompanha aqui sabe que desde janeiro nós estávamos lutando aí, travando uma luta mesmo em prol da antecipação do 13º para ajudar a não só estimular a economia do país, mas também para colocar dinheiro na mão do aposentado, na mão do pensionista, para que ele pudesse utilizar, pagar aquela conta, pagar dívida, né? Comprar comida também. Então, nós conseguimos essa vitória, foi antecipado e alguns beneficiários já receberam a primeira parcela, tá? Então, o pagamento começou a ser feito em abril, disponível desde o dia 24 de abril, tá? E vai se estender até o início do mês de maio. Por isso que eu falei, meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, se você ainda não recebeu aí a sua parcela do 13º, a primeira parcela, não tem problema. O INSS vai estar pagando até o dia 8 de maio a primeira parcela do 13º salário, tá? Muitas pessoas estavam realmente preocupadas porque ainda não receberam, né? Enfim, porque estava sendo anunciado, eu também falei, começava no mês de abril e começou no mês de abril mesmo, no dia 24 de abril nós já tivemos milhões de aposentados que já receberam a primeira parcela, mas você que ainda não recebeu tem até o dia 8 de maio para a primeira parcela do 13º cair na sua conta. A mesma coisa vai acontecer com a segunda parcela, minha gente. Vai começar no dia 24 de maio e vai terminar no dia 7 de junho. Então, se terminar o mês de maio e você não tiver recebido a sua primeira parcela, não fica assustado, não tenha medo, porque vai ter até o dia 7 de junho para o INSS fazer o depósito na sua conta bancária sobre o valor da segunda parcela do 13º salário. Para te tranquilizar, eu quero pedir para você, você sabe qual que é o dia que cai o seu pagamento mensal? Por exemplo, qual que é a data que cai, qual que é o dia que cai o seu pagamento de fevereiro? Qual que é o dia que cai o seu pagamento de março? E o pagamento de abril, que dia que caiu na sua conta? Então, para você ficar mais tranquilo, eu vou dizer o seguinte aqui. A primeira e a segunda parcela do 13º salário vai cair junto com o pagamento de abril e maio, tá? Então, se você ainda não recebeu a primeira parcela do 13º salário, significa que você ainda não recebeu também o seu pagamento referente a abril, porque quando o INSS liberar o seu pagamento de abril, vai vir junto já a primeira parcela do 13º salário. Mesma coisa com a segunda parcela. Quando você receber o seu pagamento referente ao mês de maio, vai vir junto a segunda parcela do 13º salário. Eu peço por favor que você compartilhe essa informação, porque muitas pessoas estão ainda muito preocupadas porque o mês de abril já finalizou e ainda não receberam a primeira parcela do 13º. Sendo que nós temos até o dia 8 de maio que o INSS vai estar realizando o pagamento da primeira parcela. Então, por favor, já compartilha, manda esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus familiares, para que todos fiquem por dentro das mudanças e atualizações do 13º. Partindo agora para a nossa segunda informação, e eu já quero deixar você aqui na minha tela preparado para acompanhar junto comigo, a luta do deputado federal Pompeu de Matos, olha só o que ele colocou aqui. Iniciamos o novo ano legislativo com ações concretas. Solicitamos junto ao governo a antecipação do 13º para maio, foi aprovado e começou em abril, e vamos seguir na luta por projetos essenciais, como o reajuste justo na sua aposentadoria e a reposição das perdas para todos os aposentados, a criação do quinquênio e a garantia do 14º salário. Palavras do autor do pagamento do projeto 14º, o deputado Pompeu de Matos, e aqui na tela já está rodando o vídeo para você acompanhar, daqui a pouquinho eu vou deixar com o áudio tudo para que você possa entender, tá? O deputado começou falando então sobre a antecipação do 13º, ele falou um pouco sobre o reajuste dos aposentados, sobre o projeto do quinquênio que disponibiliza 5% de aumento, e ele termina falando sobre a aprovação do 14º para esse ano de 2024, tá? Então presta muita atenção, nós vamos começar acompanhando esse vídeo do deputado Pompeu de Matos a partir de agora, tá minha gente? Bora lá então, deixa eu colocar o áudio para você, vamos lá. Alô amigos, amigas, todos os internautas, eu quero dizer que com muita alegria estamos retomando o ano legislativo aqui em Brasília, e a nossa luta em favor dos aposentados vai ser redobrada. Aliás, a minha primeira entrevista na TV Câmara foi exatamente dizendo isso, que é o ano que nós vamos apertar o nó do lenço, apertar a cinta, a chincha, porque o governo, no ano passado, ao fechar o ano e ao abrir o novo ano, deu o reajuste para os aposentados que ganham até o salário mínimo acima da inflação, e para os que ganham mais que o salário mínimo, abaixo da inflação. Quando a gente contribui para o INSS, a gente contribui mês a mês, ano a ano, década a década, sobre um salário mínimo, dois salários mínimos, três, quatro, cinco salários mínimos, e a gente se aposenta é para ganhar a retribuição daquilo que a gente pagou. No entanto, cada ano diminui o que tu recebe em termos comparativos com o salário mínimo. Ou seja, o salário do aposentado está crescendo que nem cola de burro, para baixo. Então, é uma briga dura que nós vamos fazer. E eu tenho projetos para que o reajuste dado ao salário mínimo tem que repassar para todos os aposentados que ganham acima do salário mínimo. Além disso, tem outro projeto para recuperar estes repasses que foram negados ao trabalhador, ao aposentado, que ganha mais que o salário mínimo. Aí tem uma defasagem de 30%. Não é aceitável. Então, nós queremos, com um projeto, dizer que daqui para frente não pode mais dar o reajuste para os aposentados diferenciados, a maior para um e a menor para outros. Tem que ser o mesmo reajuste. Até porque todos são aposentados, todos contribuíram, merecem o mesmo direito. E que aqueles que foram lá atrás, logrados nos seus direitos, cuja defasagem, repita, de 30%, seja reposto, seja reparada essa injustiça. E acabei de protocolar três ofícios junto ao governo federal. Um ofício para o Ministério da Fazenda, outro ofício para o Ministro da Previdência e outro ofício para a Casa Civil, ou seja, lá para o Palácio Planal. Pedindo a antecipação do 13º salário. Todos nós sabemos... E foi aprovado, né? Todos nós sabemos, acabei de falar para você aí, foi aprovado o 13º salário, o governo já está pagando, já tem data, já está liberado. Mas enquanto não vem o 14º, nós queremos a antecipação do 13º. Para lá na frente, para que quando o 13º volte a ser pago em dezembro, no meio do caminho se pague o 14º. O último 13º pago foi em maio, no ano passado. Nós queremos que em maio deste ano seja pago, antecipado, o 13º salário. Para nós continuar brigando para o 14º em dezembro. Então está protocolado, é uma cobrança que nós estamos fazendo do governo. Quem não perde não leva, quem não chora não mama, quem não reclama não ganha. Tem que pedir, exigir, cobrar, persistir e insistir tem mar. É isso aí, pessoal. Então, vamos com firmeza, nesse ano de 2024, fazer uma boa luta aqui na Câmara dos Deputados. E esse é o meu papel. Eu faço do que eu gosto. E quem gosta do que faz não cansa do que está fazendo. Capricha no jeito de fazer. E quando a gente faz por quem merece, a gente tem um gosto em fazê-lo. Até porque quem não vai à luta em busca daquilo que quer, depois tem que se contentar com qualquer coisa que vier. E eu não sou de me contentar com qualquer coisa. Por isso que eu vou à luta. Porque o gosto do gosto do que é dado, nunca tem o mesmo gosto do gosto do que é conquistado. Então vamos à luta para conquistar os nossos direitos. Um abraço. Tamo junto. 2024. Vamos trabalhar. Ai, 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 ai. Ou seja, pessoal, deu para entender aí que o deputado federal Pompeu de Matos, ele deixou bem claro. Se o governo federal antecipar o 13º em 2024, nós vamos ter tempo aí para brigar pelo 14º. E aí agora vai ficar por ordem, né, do deputado Pompeu de Matos, vai ficar na mão dele brigar com o governo federal para aprovar esse 14º no final do ano para o aposentado. Porque o que não dá para aceitar, né, pessoal, não dá para aceitar, é que o aposentado fique desde 2020 tendo a antecipação do 13º e lá no final do ano fique sem dinheiro todos os anos, né? Isso já não dá mais para aceitar. Já passou o tempo aí, o aposentado está chegando no final do ano sem nenhum dinheiro. A antecipação do 13º é bem-vinda, precisa. Mas o aposentado precisa de dinheiro também lá no final do ano. Então, o deputado Pompeu falou aí, se pagar o 13º antecipado, vai ter que aprovar pelo menos uma vez, uma parcela, o 14º salário aos aposentados e pensionistas, né? E segundo ele próprio falou aqui, vai pressionar o governo federal, vai brigar e nós vamos ter tempo agora, né? Foi aprovada a antecipação e nós estamos com tempo aqui para brigar pelo 14º. Vai ser aprovado o 14º em 2024, meu amigo aposentado? O que você acha sobre essa informação? Participa aqui nos comentários e deixa eu esclarecer uma coisinha, tá? Eu vi aí muitas pessoas estavam comentando muitas matérias até para enganar os aposentados, estavam falando que o 14º já seria liberado agora em maio, tá? Eu também recebi vários questionamentos sobre isso. Tiago, vai sair em maio o 14º mesmo, né? As pessoas estão falando aí que vai sair, fulano falou que vai sair, ciclano falou que vai sair. E eu te digo, meu amigo aposentado, qual que é o terceiro pilar aqui mais importante desse canal que eu falei para você? Notícias verdadeiras. Então eu não posso vir aqui mentir para você. O 14º não vai sair em maio. Quem está te falando isso é mentira, tá? Tenha muito cuidado, muita atenção. Compartilhe esse vídeo e assista aqui, ó. Está passando um vídeo muito bacana. É só você clicar para assistir. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.